É isso aí rapaziada, fly ao vivo aqui no Estúdio Show Livre, enquanto eles se enxugam aqui, vai lá Duane, dá uma toalhinha pra eles, as meninas estão loucas, eles estão dando o seu suor pela música mundial, eu vou falar aqui de rainha então, porque é o seguinte, eu estou cada vez mais bem calçado, isso é porque a rainha está trazendo de volta um grande sucesso, mais conectado do que nunca, é a nova coleção roqueira da rainha, inspirada nos antigos e velhos hits, então fique ligado, saiba mais no facebook.com barra rainha oficial, é isso aí, rainha no pé e rock'n'roll no coração. Uau, chique né, profundo né. Profundo, são essas perguntas que esses meninos fizeram pra vocês rapaz, vocês estão ferrados, olha só, vamos começar, é tudo pros três, tem umas individuais, uma pro Paulo aqui, uma pro Natan, tá pro Kaique, é, tudo bem, vai, Bárbara Cristina, ela quer saber qual foi a sensação quando vocês viram o CD no segundo lugar do iTunes? Inexplicável, quase morreu, a gente não esperava, foi tipo. Eu pensei que fosse um trote do Kaique. Cara aí, que legal, elas não baixaram, elas compraram o CD no iTunes, que lindo isso. A galera apoiando, tipo, a gente ficou, meu, é sério, a gente tá em segundo lugar do iTunes, do iTunes, e o CD tinha sido lançado a menos de 12 horas, eu acho, sei lá. Caramba, meu. Aí a gente ficou, tipo, uou, em choque. Caraca. Mas vocês estão ricos, uau, presta uma grana. Olha só, a Bela Padovana quer saber, e o novo clipe, qual que vai ser o novo clipe? De qual música? Boa pergunta, fica ligada no canal lá, que já já a gente vai... Olha só, a Sarah, quando vamos poder comprar o CD nas lojas? Ela pede um beijo, Sarah. Um beijo, Sarah. Sarah, um beijo, um beijo, Sarinha. A gente tá sem data de previsão para o lançamento do CD oficial, mas... Mas ele tá em breve, no caminhão já. Eu acho que até o final do ano a gente consegue colocar nas lojas. Antes, até bem antes. E olha só, a Kelly e a Tata, sou japonesa e fiz minhas amigas do Japão gostarem do Fly. Agora a música de vocês é um sucesso até no Japão. Qual a sensação? Vocês querem ir para o Japão, né? Boa. Com certeza. Passear, só falta isso. Olha só, pedreiras na web. Elas falam aqui, temos uma teoria. Paulo é para casar. O Natan, para namorar. E o Kaique, para catar. E perguntou, vocês concordam, meninas? E aí? Eu sou para casar. Porra. Eu sou para casar, eu concordo. Você é mais velho e tal, né? Entendi. Bullying, bullying. O que pensou? O Kaique sustentando a família com 18 anos? Não dá, né? Sou novinho, sou novinho. É para catar, só. Para catar. Tá bom. Pode catar ele. Olha só. Não tem um nome, né? Se chama 11 Dias aqui, o nick dela. Pergunta para eles. 11 Dias. 11 Dias. Será que é 11 Dias? O show do Rio de Janeiro. Ah, deve ser. Dia 8. Quando eles vão fazer... Essa... Esquifly. Esquifly. Esquifly 3. Esquifly. Quando vocês vão fazer um Esquifly 3? Então, acho que no começo... E aliás, que porra é essa? Então, Esquifly é um vídeo que a gente faz com os nossos fãs, assim, que eles mandam as perguntas. E a gente responde, tipo, meia hora de vídeo quase a gente fazendo... Ah, vocês fazem um Esquifly com os fãs, né? É, a gente fazendo besteira lá. Não tem nada legal, é só... É só tosqueira, assim. É, tipo isso. Aqui é o sério, né? É, aqui é o sério. Ah, bom. É bom mesmo, viu? Se não... Olha só, a Gabriela Rodrigues, ela fala aqui... Vocês fizeram um vídeo respondendo perguntas de fãs, chamado Esquifly. E uma das perguntas que fizeram foi... Qual era a sensação de ouvir a música de vocês nas rádios? E vocês não souberam responder, porque até então não havia tocado. Dois meses se passaram e agora a música Quero Vocês está tocando em duas rádios famosas. E aí? Qual a sensação? Meu, a gente ouviu ontem. A gente ouviu todo dia, gravou. Não, mas eu e o Kaique é muito bizarro, porque quando alguém avisa e fala, meu, tá tocando, é uma coisa. Ah, tá. Quando você tá no carro, assim, no meio do trânsito, assim, tipo, anda aí. E começa a tocar, tipo, mano... É uma surpresa, né? Filma, 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 cadê o celular? A gente abriu a janela. Uau. Mas não confia no Kaique, não, porque o dia que ele ouviu comigo, ele não filmou no meu celular e me deixou na mão. Não, eu filmei, mas acabou a bateria. Na hora que ia postar, eu perdi. Pô, logo na hora da música, meu, tem que ter bateria pra sua música, cara. Pô, não, assim, não dá. Primeira briga da banda, né? Agora, aqui é a agenda. Todas essas pessoas querem saber a agenda de vocês. A Sara quer saber quando vocês vão pra Brasília. Olha, a gente só tem a agenda pro Rio, que vai ser no dia 8. 8 de dezembro. São Paulo, agora, sábado. Sábado agora aonde? Dia 30. É na Deluris. Deluris aqui em São Paulo. Uma matiné aqui em São Paulo. Ah, tá. E Rio, né? E Rio, por enquanto tem o seu fechamento também. Tem o endereço na web onde a gente acha a agenda de vocês? Então, pode ir lá no querofly.com.br ou no nosso Facebook, que é facebook.com.br Ah, legal. Então, facinho. Então, você pode mandar um beijo pra dois meses de fã-clube de Curitiba, Madu, a Cal, a Jana Barone, a Sara Caroline, a Isabela Queiroz, que é do Espírito Santo. Nossa, tem gente de Goiânia, a Sara Caroline de Goiânia. Ô, louco. Eu vou pra Goiânia. Andréa Coelho de Recife, a Luma de Salvador. É... Pode mandar beijo. Um beijo pra todo mundo, ó. Obrigado. Nem eu lembro o nome delas também. E tem mais beijo, ó. Pra Marisa. Marisa, beijo. Cebadele. Cebadele, um beijo. Um beijo. E Laís Helena. Laís Helena, beijo. Laís Helena ou é Laís Helena? Laís Helena é o nome. É o nome composto. Então é uma pessoa só. É um beijo, Laís Helena. É um nome composto. Ó, tem a Mari Nascimento, a Bárbara, a Lari e o Wesley Simplicio. Beijo pra todos. Pro Wesley também. Tchau. É... Pra Sarah, Carol, pra Bia, Tami e a Gisele. Beijo. Um beijo. Beijo. Eu vou falando em blocos, né? Porque assim, elas se sentem... Pra Carolina. Carolina. Cuecas do Paulo? Uh... Cuecas do Kaique? Cuecas do Natan? Uh... Beijo. O que é isso? Nem uso cueca. Cuecas de vocês todos. Ah, cuecas... É. Cuecas do beijo. É, é um... É um... É um nick dela aqui no... É sério? No Twitter. É... Como é que é de vocês, hein? Olha só. Um beijo pra Alana, Lu, Mari Máximo e Sara. Um beijo mais, Sara. Sarinha, um beijo. As últimas aqui, a Laura Araújo, a Elaine, o Dois Mesos Futebol Clube e a Thaís Sense. Um beijo pra Thaís Sense, pra Alana. Entendi o seu nome, tá agora um beijo. Todo mundo. Cara, vocês mandam beijo pra caramba, né, meu? Um beijo. Tá beijando aí. Vocês não tem beijo, né? Beijo pra todo mundo. Fez assim, vocês mandam bala, né? Rapazes, queria agradecer a presença de vocês aqui e tal. Obrigado. Então, vai repetindo. O endereço na web, o disco tá nas lojas. Vai lá, então. Então, facebook.com barra flybr, twitter.com, flybr, instagram.com, flybr, oficial flybr. Você me confundiu, mano. Peguei. Youtube.com, oficial flybr. Aí, tá malé. Isso aí. Pô, isso aí. Rapazes, obrigado. Banda aí, obrigado, hein, rapazes. Tá, mandam bem aí. Seguram a onda, né? E vamos terminar com música, com fly ao vivo aqui no Estúdio Show Livre. Fui.